Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui presencialmente e numa disposição estranha pra fazer uma lista se aproveitando de um grande filme que está passando agora no cinema. Filme da Barbie. Filme da Barbie que você, a essa altura, quando esse vídeo for a hora, você já deve ter enjoado, já deve ter dado a volta, deve ter tido problematização de tudo quanto é coisa, mas a gente veio aqui fazer uma lista inofensiva. Sim, eu ainda não assisti o filme, a Larissa já assistiu, mas a gente quer falar, na verdade, de uma lista de casais das novelas formadas por uma mulher poderosa e um cara que é meio bananão. Ela é tudo e ele é só o quem? Então, se você quer saber... Obrigado. Bem na hora, tudo de bom. Se você quer saber... Ó, gente, vocês vão ter que lidar com suas batidas. Mas se você quiser saber quais são essas barbes das novelas e seus respectivos quem, o que você faz? Continua com a gente depois da vinheta. E depois que esse homem é terminado, eu vou cantar um negócio. Bom, o primeiro casal que a gente escolheu aqui é Helena, porque eu acho que tinha que ter uma Helena de Manuel Carlos, porque o Manuel Carlos é rei em colocar uma mulher poderosíssima com um homem meio assim. Nossa, ele faz muito homem banana. Todos, né? E, assim, o que não é banana também é um outro tipo de Ken, que é o Zemeier. Porque é o cara que acha que ele é tudo, né? E ele não passa de um grande babaca. Que também é uma espécie de Ken. Se vocês assistirem o filme, acho que isso fica mais claro. Enfim, o Miguel... Vamos contextualizar a Helena, né? Helena, uma mãe que cuida de Camila sozinha, né? Porque não quis contar muito pra Camila quem é o pai dela. Isso é uma coisa que vem, que aparece aí depois, né? Na novela, quando a Camila fica doente. Na verdade, ela é filha do Pedro, né? Mas o Pedro, então, um grande Ken também de Manuel Carlos, que é o Zemeier. O famoso quem chamou aqui. Exatamente. Quem permitiu, né? Que ele estivesse na novela. E ela cria a Camila sozinha. Ela é dona de sua própria clínica de estética, onde, de vez em quando, ela desmarca vários pacientes para cuidar de um problema pessoal. Mas ela é dona de sua própria clínica de estética. Ela bancou um relacionamento com o homem mais novo logo no começo da novela, que era o Edu, o Reinaldo de Genechini. Ou seja, uma mulher que trabalha, que é dona da sua própria vida, que cuida da sua filha, que se sustenta, que tem seu próprio apartamentozinho no Leblon. Sim. Né? Sua própria funcionária que faz sua saladinha reforçada pra ela comer no almoço. Exato. E o Miguel é o quê? O Miguel, eu acho que ainda... Ele tem alguma qualidade perto de outros personagens do Manuel Carlos, porque ele é bonzinho, pelo menos, assim. Ele não é... Ele não caga na cabeça da Helena. Não, ele é até bastante legal com ela. Ela é meio que que caga um pouco mais na cabeça dele, se a gente for pensar. Mas o Miguel o quê? O Miguel também é um cara que criou os filhos sozinho, né? Depois que a esposa dele faleceu. É dona de sua própria livraria, a livraria do Miguel, que é a livraria de todos... A única livraria do Leblon, onde a gente pode, né? Mas o que é o problema do Miguel, ele tem... Além de vender salada de atum em sua livraria... Só ter a salada de atum. Ele não parece estar à altura de Helena, né? Ele não banca Helena, não banca não no sentido financeiro. Ele não parece... Não, no financeiro também, né? Ele tem uma livraria. Sim, é. Você vê que não vai, sai muito dinheiro da lei, né? Não vai, né? Simplesmente apenas porque ali naquele universo que mandou a carta, todo mundo é meio rico, né? Deve ser rico de herança e tem uma livraria. Mas, assim, quem que ganha dinheiro com livros no Brasil? Nem na época que o Laço de Família foi a hora. Eu acho que a grande questão do Miguel é, assim, ele é um cara frouxo, né? Ele é um cara que não sei... Ele tem dificuldade de bancar a própria história, ele vê... Às vezes ele não corre exatamente atrás da Helena como ele deveria. Enfim, dá uma impressão... A gente vê a Helena com o Miguel, ele trata ela bem, trata ela bem, né? Legal, mas não dá uma impressão que ela mereceria mais? Sim, dá a impressão... Ela é realmente a mulher poderosa, a que toma as decisões, toma as rédeas de sua vida. E ele é o... Sei lá... Miguel! O maior ato de rebeldia dele é realmente vender salada na livraria. É falar pra você, Ah, você não quer ler aqui esse Dom Casmo? A Helena, que depois casou com o Miguel, certamente a vida dela é o quê? Sair de sexta-feira e depois juntar? Ler um livrinho que ele... Não, sei lá. A Helena, hoje em dia, deve ser a Helena da Torlone, que está cansada daquela vida de casal com o mesmo Tony Ramos. Que ela gostaria de mais emoções. De como irmãs, amigas e mulheres apaixonadas. Somos irmãs. Somos amigas. Outra mulher poderosíssima. Estamos falando agora de uma vilã, né? Estou falando de Maria de Fátima, personagem de Glória Pires na novela Vale Tudo. Nossa! Estamos colocando aqui principalmente porque as pessoas falam que a gente só fala de novela nova. A gente tem aqui que tem que catequizar os jovens noveleiros a ver novela muito boa. A gente tem o nosso arcabouço cultural, sim. Maria de Fátima é essa Barbie vilanesca. Bem, pra começar, ela já começa a novela vendendo a casa do avô dela pra custear sua ida ao Rio de Janeiro pra ela se tornar modelo. Já começa aí. Já começa aí, eu vou correr atrás do meu sonho. É ambiciosa essa menina. Ela já sabe o que ela quer e ela corre atrás. Aí ela chega e ela consegue uns trabalhos de modelo. Só que o que acontece? Ela vê que trabalha chato. Não existe trabalho legal. Você, jovem, não caia nessa ilusão de achar Ah, eu vou trabalhar com o negócio que eu amo e nunca mais vou ter que trabalhar. Não, vai trabalhar sim. Vai trabalhar bastante. Sim. Você tem que dar graças a Deus se você não vai odiar o negócio que você trabalha. E ela fala, então você é uma madame, você é uma mulher rica. E ela vai se casa com o herdeiro da empresa da Odette Fortman, a grande vilã da novela. E aí ela conseguiu pegar o boy pra ela. E conseguiu casar com ele. Tá laricou, né? Sim. E aí eu acho ela muito poderosa porque chegou no dia do casamento e a mãe dela, a chata da Raquel, o personagem da Regina Duarte descobriu tudo aquilo, foi lá jogar na cara dela Ah, então, eu sei que você é maléfica, eu fiz todos esses planos, não sei o quê. Você acha que a vida dela acabaria? Não. Ela conseguiu convencer, mesmo assim, o casamento a rolar. A sogra tava sabendo dessa... Teve o vestido rasgado por Raquel e casou. Eu acho a Maria de Fátima uma personagem muito poderosa. Ela consegue botar qualquer homem daquela novela nos pés dela. Essa Barbie é vilã. É a Barbie golpista essa. Não, essa Barbie é trambiqueira. Mas é isso, né? Se o filme da Barbie quer mostrar que a mulher pode ser quem ela quiser, ela também pode ser trambiqueira. Bom, aqui outra. Essa daqui é sempre uma personagem controversa quando a gente fala disso porque... As pessoas não aceitam. As pessoas não gostam muito dela. Mas eu, pra mim, ela é a melhor personagem feminina dessa novela. Não tem Paola Oliveira, que passe na frente de... Não tem Bibi perigosa. Não tem. Ritinha é a grande... Estamos falando de Ritinha. Ritinha é de A Força do Querer. Ritinha, pra quem não sabe, foi naquela viagem, aquele surto de Glória Pérez, que ela quis mostrar o sereísmo. Aí, o grande sonho de Ritinha era ser sereia. Essa Barbie é uma sereia. Vixe, até a Barbie é uma sereia, né? É, a Barbie Mermaid, né? Ela, inclusive, aparece no filme. Tem as Barbies sereia lá aparecendo. Então, assim, a Ritinha queria... Acho que deve ter sido uma Barbinha sereia quando era criança. Queria ser sereia. E foi correr atrás do seu sonho de ser sereia. E aí, pra isso, ela tá lá no Pará, tá namorando um cara meio assim, que é o Zeca. E aí, um belo dia, vai lá passear um tal de Rui, que vem a ser o Fiuk, lá pros lados dela. E ela fala, esse homem vai conseguir me levar pro Rio de Janeiro. Ela vê, ai, tem cara de Fábio Júnior. Então, eu acho que tô vendo alguma coisa aqui. Pai, aí ela... E aí, ela vai atrás dele. Ela fala, bom, se o que eu preciso pra ser sereia chegar até o Rio de Janeiro, eu vou atrás desse boy. A questão é que, assim, a Ritinha, claramente, o primeiro que eu penso é o Fiuk, né? Ele é um só um Ken, ela é tudo, né? Então, assim... Você sentiu que o Fiuk fazia sempre os Kenz? Mesmo ele sendo um conquistador, ele sempre parecia aquela pessoa que a mulher falou um A e ele disse, sim, senhora. O Fiuk, ali, não é nem isso. Eu acho que o... E todos... A menos o Miguel, aqui, porque eu acho que o Miguel, ele é mais... Ele é realmente um cara bonzinho. Tem uma coisa nos Kenz, ali, depois, no filme, sem dar spoiler, mas que é, tipo, o cara que ele acha que ele é alguma coisa, né? Ele acha que ele pode ser maior do que aquilo. E eu acho que os personagens do Fiuk são meio isso. Ele acha que ele é o grande conquistador. Ele tem essa... Essa ilusão. E eu acho que, no caso da Ritinha, ela tem dois Kenz. Porque o Zeca, também, é um grande chato. É esse cara que acha que ele tem que... Que ele vai lá e vai... É... Oprimir a mulher, de que me andar, né? Lá, minha mulher minha não faz isso. Mulher minha não faz não sei o quê. Mulher minha não sei o quê. Uma coisa extremamente, né, antiga. Achando que ele é o cara, o cara. E a Ritinha é muito mais inteligente que ele. A Ritinha é muito mais divertida. A Ritinha é muito mais vivida. Então, assim, ela dá a volta nos dois. E, no fim, o que acontece? Ela tão percebe que ela é mais do que eles. E aí, ela fala, quer saber? Eu não vou falar com nenhum de vocês dois. Porque eu me baço. Eu quero ser sereia. Eu quero ser a Barbie sereia. E pra quê que eu preciso de Ken pra ser Barbie sereia? Não tem necessidade. Uma lição de empoderamento. É, eu que vou brincar com outra Barbie. Sei lá, comprar um carro. Fazer alguma coisa. E eu acho que é isso, assim. A Ritinha, pra mim, é o grande... Ela é a grande personificação. Tipo, ela é a Barbie. Ela é a sereia. Ela é tudo. E eles são dois tontos que ficam lá. Que acham que são muita coisa. Que acham que vão prender essa mulher. Que é meio que um espírito livre, né? Sim. Isso que eu acho que a Glória Pérez fez muito bem. Ela criou uma personagem que era um espírito livre. Então, tipo, não tem quem que vai prender a Ritinha. E toda vez que a gente comenta da Ritinha, as pessoas vêm reclamar aqui no canal. Ai, ela estava errada. Ai, ela é uma maldita. Ela enganou os caras. Não, ela tá certíssima. Ela não precisava deles nem pra chegar onde ela chegou. Porque ela conseguiu tudo sozinha, tá? Ok, ela usou o Rui pra ir pro Rio de Janeiro. Ela fez lá uma coisinha ou outra. Mas quem não faz umas conexões, uns contatos, né? E principalmente homem. Fica muito brava quando a gente fala de Ritinha. Sim, vocês aí que já estão querendo comentar. Porque o filme também tem essa coisa que as pessoas estão criticando. Que, ah, o filme da Barbie é meio anti-homem. Sim. Toda vez que a gente critica homem aqui no canal, aparecem uns 15 falando. Ah, não, mas eu... Amor, a gente não tá falando de você. A gente tá falando homem com entidade. E você também, provavelmente. Porque se não fosse, não tinha se doído. Homem que se dói é porque tem... Viu ali alguma coisa que te... Ah, eu não. Falou eu não, você já fica... Ai, tá bom, querido. Você quer um biscoito? Outro casal que a gente quer abordar aqui é recente. É na novela Todas as Flores. É um casal formado por Mauritânia e Javé. Essa daí também é muito representativa. Uma mulher poderosíssima. Na verdade, ela começa a novela meio fodida, né? Ela tá fazendo filmes lá na empresa decadente. Ela começa a novela levando volta de homem, né? Sim, ela começa praticamente vendendo o almoço pra comprar a janta. Ela trabalha numa empresa de filmes eróticos, adultos, né? Tipo, sem ela é mais moça. E aí, o que acontece? Ela está velha. Então, aí, ela vai sendo deixada de lado. Ela conhece Raulzinho. Raulzito, né? Raulzito. E aí, ela tem uma grande relação de amor e tudo mais. E aí, o Raulzito morre. E deixou toda a herança pra ela. Inclusive, isso a parte como acionista na grande Rodis. Ela se tornou uma mulher poderosa. Ela chegou lá na empresa botando banca. Causando uma pequena revolução. Porque a empresa estava mal das pernas. Ficou toda... É engraçado, né? A gente sempre é uma empresa sólida. Pode, é toda empresa de novela. E aí, você vê, ela tá tudo falindo, né? Foi de americanas, literalmente, a Rodis. Ela chegou lá com novas ideias. Ideias essas que envolviam sexualizar vendedores e homens aleatoriamente. Fazer um concurso pra sexualizar ainda mais homens. Corretíssima. É isso que eles têm que fazer mesmo. Aí, as pessoas falam, ai, não, não tem que fazer isso. Não tem que fazer nem com homem, nem com mulher. Isso se chama reparação histórica. Exatamente. A gente passou a vida inteira aqui. Ah, o concurso da garota vai dar com a camiseta molhada. Ah, banheiro do Gugu. Ah, não sei o quê. A minha infância inteira era com mulher. Ah, o El-chan. Agora vai botar homem sem camisa, sim. Que eu também quero ver. Agora tem que ter uns 100 anos aí de homens sendo sexualizados na televisão. É isso mesmo. Bastante mesmo. O Chai Suede tá a serviço da gente pra isso. Ele mesmo sabe que ele é apenas uma peça na mão do sistema. Você acha aquele vídeo lá daquela cerveja, aquela propaganda de cerveja, ele não é inocente e nem bobo. Ai, aquela propaganda de cerveja, meu Deus. Parabéns ao Chai Suede, que sabe. A gente te daria parabéns pra marca de cerveja se ela não estivesse pagando a gente. Exatamente. Se um dia quiser pagar, inclusive, a gente pode conversar. É uma clara mulher poderosa. Ela chegou lá impondo as ideias dela e dando muito certo. Porque ela tinha ideias que realmente precisavam pra mexer aquela empresa. Só que aí ela esbarrou no grande defeito das personagens de novela. Que é qual? Especialmente o personagem de João Emanuel Carneiro. Que eu acho que é o que aconteceu com a Suelen também, muito. Que era também, era quase uma hitinha, né? A prequel da hitinha. Se apaixonou. Se apaixonou e foi simplesmente apagada por causa de um homem que não é grandes coisas. Nossa, o Javé não é nada. Ele é um homem desinteressante. Eu não acho nem bonito, pra falar a verdade. Eu também não acho. Vou ser bem sincero. Ai, meu Deus, Javé, Javé. Assim, daqui pra... Com todo respeito ao Javé... Mas assim... O Ken Camarão, você tá falando. É, um corpo bonito. Ele tem até. Tem, né? Ele malhou. Assim. Mas assim... Mas o personagem tem uma cara de tonto que é muito desinteressante. E olha que eu gosto de homem tonto. Eu também. Mas mesmo assim, aquele lá não dava. E aí ele esbarra ainda com algumas limitações teledramatúrgicas que a gente encontrava naquela atuação ali. Não querendo criticar ninguém, mas... Então aí não dava certo. E aí ela ficou perdidamente apaixonada por um homem que não valia nada. Não, assim... Não era grande coisa. Não, e não é nem a questão de, tipo, ah, ele é mais novo. Não é nada disso. É um cara, assim, que, pô, sabe, ele não tava nem perto dela. E ela foi apagada na novela porque tudo que ela fez é correr atrás de um homem. Que, inclusive, mal sabiam elas, mas também é uma das histórias do filme da Barbie. Já tava muito à frente do seu tempo. E mostrar, sim, mostrar que, na verdade... Só que ela não acorda, né? Essa é a merda toda da história. A mulher, muitas vezes, ela é tudo, né? A Mauritânia não era tudo, era dona de empresa. Ela era uma mulher interessante, belíssima, estilista, bem vestida, tudo mais. E aí... Você sabe o que é estilo, Larissa? É uma coisa que um cachorro tem. Uma coisa que um profissional de rua tem. Estilo é uma marca própria, é uma coisa que um cachorro tem. Um bandido tem. É engraçado, uma mulher que faz um discurso desses pra vilã da novela, ainda ficar de quatro, o cara banana desses. Sim, aí o que acontece é isso. Tipo, o cara não é muita coisa, o cara não é perto dela, não é quase nada. Mas, ainda assim, ela escolhe se anular, porque foi isso que a Mauritânia fez. Ela escolheu se anular por causa dele. Ah, ele tem que ter a carreira dele de modelo. Eu não posso ficar aqui porque, senão, eu vou estragar ele como garoto Rods. Tipo, presta atenção, minha senhora, você é uma Barbie dona de empresa, a Barbie empresária. Você vai ficar com quem garoto Rods? Então, e sim, pode até ficar com quem garoto Rods, mas continue sendo a Barbie que você sempre foi, a Barbie empresária, a Barbie dona de tudo. E antes de você saber qual é o último casal de Barbie e Ken que a gente arrumou aqui, a gente tem que falar do nosso clube de membros. Sim, vocês têm que se inscrever no canal, que tá avisando aqui embaixo. E também você dá uma olhada na descrição do vídeo, que lá tem explicações sobre o nosso clube de membros. Se você fizer parte, por exemplo, do Maneco, você tem acesso a vídeos lançados com antecedência, stickers que eu vou usar nos comentários, e também dois vídeos extras todos os meses, vídeos que são, inclusive, maiores. Esse mês, inclusive, já teve um vídeo em que a gente analisou momentos da carreira de Xuxa, inclusive uns momentos indie, momentos que o pessoal não costuma comentar isso. Momentos, sim, não é só o Rápido e o Ricardo. Rápido e o Ricardo, a gente nem falou deles, inclusive. Então, se você quiser ver momentos meio esquecidos da carreira de Xuxa, você dá uma olhada lá, dá uma olhada nos outros, tem muito, muito vídeo. E é isso. E agora, vamos lá. Larissa, precisamos conversar. Precisamos conversar. Agora vai uma cena de sete minutos. Quando a gente fala precisamos conversar, já sabe que é novela de Elissa Manzo. Elissa Manzo, que é uma... Inclusive, eu vi, vai estar linkado aqui, em algum lugar. Eu fiz uma... A gente tá em outra posição, a gente não sabe mais onde ficam os vídeos. Eu fiz uma lista, na vida da gente, listando cinco homens bananas. Sim. Porque tinham cinco. Foi difícil escolher só cinco, né? Foi difícil escolher só cinco. Eram todos eles, eram isso. Tipo, mulheres que eram muito, e eles, tipo... E aí, a gente escolheu, assim, um grande expoente desses, né? De todas as novelas de Elissa Manzo, porque ele já apareceu duas vezes nesse mesmo papel. Que é o Ângelo Antônio, né? O Ângelo Antônio, que fazia o Vicente. E, assim, o Ângelo Antônio já fez dois papéis desse. Mas o Vicente é um cara que aparece na vida da Lígia, depois que o Miguel... A Lígia é bem também, né? Lígia é uma mulher que, pô... Depois que o Miguel some lá e fala, ai, não quero compromisso, o que eu vou fazer? Vou me jogar no mar, vou fazer uma expedição para a Antártida. E aí, é dado como morto. Ela conhece o Vicente. O Vicente que é esse homem que parece bonzinho, né? E parece o famoso Steppe, né? É, ah, não, mas ele é tão bonzinho. Eu estou apaixonada por outro cara, mas ele é tão bonzinho e tal. E aí, eles começam a se envolver. Ele aceita assumir o filho que a Lígia estava esperando. Porque a Lígia se descobre grávida do Miguel, depois que o Miguel é dado como morto. Então, assim, é aquele cara que, né? Num primeiro olhar... Ah, né? Pô, ele vai me tratar bem. Então, eu deveria ficar com ele. O problema é que, assim, primeiro que a Lígia não gostava muito dele, né? Então, hum... Tanto é que ela quase não casa com ele. Porque quando ela está indo lá para o casamento, ela vê um cara parecido com o Miguel. Ela fala, ai, se o Miguel estiver vivo, aí... Aí, imagina, no dia do seu casamento, você para tudo e vai atrás de uma miragem do cara que você ficava antes. Nossa, a querida Barbie ainda não estava sabendo que ela podia se bancar sozinha e ela foi. Qualquer a profissão dela mesmo? Advogada? Ah, eu acho que era advogada. Agora eu não vou lembrar. Eu só lembro que ela tem uns cremes claríssimos no banheiro. A questão com o Vicente é assim. Ele é um clássico do Ângel Antônio de Lícia Manos. É um cara que está sempre meio às voltas com as coisas todas. Aí ele tem uma mãe extremamente maluca que corre... Que é muito puxa-saco de Arthurzinho, que é um filho que ela tem. Que é o André Frateschi. Arthurzinho, ele já tem o nome. Que é um cara que, assim, está dando volta em tudo quanto é mulher. Está sempre falando que ele vai ser artista. Que ele vai dar certo na carreira dele. A chance está vindo a Lígia. A chance está vindo. Ah, não. Agora eles vão me patrocinar. Coitada da Lígia, sabe? Sofre um bocado, porque é aquele homem que, tipo, nada, sabe? Ela quer estar... Ela tem uma carreira belíssima lá fora. Ela tem um filho. Ela é a Débora Bloch. E ela está ali atrás desse cara que não consegue uma posição direita na vida. Que não consegue... Sabe? Que não sai dali, daquele mesmo lugar e tudo mais. Ok, ele é bonzinho. Ele é fofo. Mas você precisa de alguma coisa a mais. Você precisa de um cara que corra com você. E Vicente e todos os outros personagens de Lígia. Basicamente, eu acho que quase todos são esse cara, né? Que é um... Os personagens do Marjol Antônio não é sempre assim. Ele estava sempre... A mulher que sustentava ele. Porque ele nunca estava com emprego. Agora, não, agora vai vir uma oportunidade. Eu lorei a sua insuportável de A Vida da Gente. Que estava sempre para escrever um livro. Que agora vai dar certo. Enquanto isso, Celina fazendo cinco plantões por capítulo. Para conseguir sustentar a casa. Ele ainda não fala que ele não quer ser pai. Só fala quando ela já está com trinta e tantos anos. Fala, ah, eu acho que eu não queria não. Essa história me lembrou uma celebridade recente. É, tem. Eu acho que tem uma história aí, né? Teve uma que ela era a Barbie. Ele só era o Ken. Teve uma coisa parecida. Você vê a Alicia Manto já pensando que, na verdade, é uma coisa muito nova. O Lourenço foi exatamente assim. Não, eu vou querer ser pai. Eu vou querer ser pai. Assim, quando ela fez trinta e tantos. Aí ele, ah, quer saber? Pai, eu acho que é um negócio que, para mim, não vai dar. Por isso, eu acho que a Alicia é uma das autoras mais reais nas novelas que faz. Porque os homens são realmente dessa forma. Sim, igual assim, essa história que a gente falou do Lourenço. É uma história que aconteceu na vida real de uma celebridade aí. Que vocês vão lembrar quem é. Sabe? Eu não vou falar o nome. Também não. Dei um Google aí. Mas aconteceu exatamente assim. Igualzinho. Essa foi a nossa lista de mulheres poderosas. Barbies da telematurgia. E seus respectivos homens banana. Eu acho que vocês tiveram um panorama muito grande. E a gente pôde aproveitar, inclusive, o hype do momento. Que é o filme da Barbie. Que eu, inclusive, não assisti. Esse vídeo deve estar saindo num domingo. Eu vou assistir amanhã esse filme. Aí eu posso falar com mais propriedade sobre ele. Você já assistiu, né? Eu já assisti. Eu assisti na estreia. Eu recomendo o filme da... Assim, se você for homem, pode ser que você fique se doendo. Ou pode ser que você queira dar uma volta cognitiva toda. Pra falar. Eu não me doi com o filme da Barbie. Porque eu sou um homem muito... Gente, no meu tempo. Acho que não é um filme feito para homens. O que eu acho que é muito bom. A gente já tem muitos filmes feitos para homens. Esse é um filme... Ah, a Marvel inteira tá aí pra agradar homens. Deixa a gente ter um filme de bonequinha. Vocês já tem muitos filmes de homens. Muitos filmes de bonequinha. Então, acho que se você for mulher... Eu acho que gays também. Porque tem ali... Tem um aliado. Vocês vão achar um aliado ali no filme da Barbie. Tipo... Tem um homem ali que ele não é outro em quem. Ele tá meio irritado com essa situação. Então, eu acho que tem um lugar ali pra todo mundo se identificar. Eu acho uma boa assistir. Achei um bom filme. É claro, né, gente? Ah, o filme é o maior filme feminista. Gente, é um filme patrocinado pela Mattel. A Mattel deixou fazer o filme. Então, assim... Você acha que é um filme comunista? Não. Mas tem uma mensagenzinha. A Greta não foi lá. Roubou os direitos e fez sem autorização. Não. Ela tem autorização. A Mattel sabe muito bem o que você tava fazendo quando deixou esse filme ir ao ar. Mas, assim... Tem uma mensagenzinha. E boas piadas. Tem umas piadas muito divertidas. Então, caso queiram, vão lá assistir. E não esqueçam de continuar vendo os vídeos do nosso canal. Exatamente. E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. E deixar aí um comentário sobre quais são os casais que faltaram. Porque, com certeza, sempre aparece a pessoa lá. Com certeza. Ah, faltou o teu canal. E não que houve uma curadoria de nossa parte para... Ah, esqueceram. Não, a gente não esqueceu. A gente quis colocar esse cinto. E tem vários. Então, fala aí pra gente. E comenta aí. E é isso. É isso. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Sereia Brilhante. E ela vai brilhar. É tão mágico. Barbie Sereia Brilhante. Você pode ser tudo o que quiser.